Agora, você vai precisar de um lenço, de um tecido, uma toalha leve, peça para a mamãe ou para o papai. Se não tiver, um pano de prato mesmo também vai dar certo, tá bom? Para você dançar aí na sua varanda, na sua sala, no seu quarto, onde você estiver fazendo a nossa aula. A Pro trouxe uma música maravilhinda, tomara que você goste. A Pro trouxe uma música maravilhosa. 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 A Pro trouxe uma música maravilhosa.